Bom dia, bom dia galera! Puta que massa, que legal, tamo na neve Chico pacanizado Nevou pra caramba, hein? Tá super Super carregado, com mais de metro de neve, hein? Quero agradecer a todo mundo aí, os novos inscritos que tão chegando no canal aí Tem muita gente que Começou a assistir os vídeos agora Talvez assistiu um ou dois vídeos Dá uma procurada aí nos vídeos antigos Procura lá no playlist Tem uma playlist aí que é tipo uma biblioteca Onde define um pouco cada tipo de vídeo Talvez muitas perguntas que você gostaria de saber Já tá aí, alguém já perguntou Respondeu Talvez esses vídeos aqui na Europa não tenha muito conteúdo de caminhão É mais uma transição, uma passagem que eu estou fazendo pra cá Pra procurar documentação Acertar tudo por aqui Pra logo a gente começar A trabalhar Forte, pesado Então tem muita coisa aí que Que Já foi dita, já foi falado Já foi comentado Procurei nos vídeos antigos aí Tem uma playlist ali Falando sobre tudo um pouco Sobre freio motor Sobre É dirigir com chuva Dirigir a noite São dois Quatro Dois mil e trezentos Quatro Três, dois mil Nem sei quanto a mais Lindo dois mil e duzentos vídeos É Principalmente os vídeos Que eu estava no Brasil Que tem mais conteúdo É O pessoal Agradeço a todo mundo As escolas O pessoal que usa meus vídeos Pra ensinar a outras pessoas É Eu não sou dono da verdade Não sei tudo Sou uma pessoa que É Sempre estou aprendendo Com todo mundo Tem A gente tem que Mostrar Que eu não sou Eu não sou perfeito Sempre Toda vida Acho que já deve ter Mais de trinta Quarenta vídeos Em que eu falo aí O tempo todo Que Eu não sou uma pessoa perfeita Sou uma pessoa sujeita A vários erros Sou uma pessoa Que É Cometo erros Cometo erros de trânsito Cometo erros ao falar Cometo erros ao escrever Cometo erros ao comentar Eu sou uma pessoa normal Não tem nada A única diferença É que Estou bastante exposto Aí na 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 rede social É Então Muita gente acompanha Vê os vídeos aí Acho legal Tem gente que acompanha Como se fosse uma novela Fica vendo Sinusino E eu fico muito feliz O objetivo desses vídeos aí É sempre Passar um pouco Do dia a dia O nome já diz É diário de borno De um caminhoneiro Então Aqui na Suíça Ainda estamos tendo Muito pouco Poucos vídeos Relacionados a essa parte De transporte Caminhão Mas a gente vai sempre Achando um assunto Para comentar algo Nesse sentido A parte que eu falo mais Sobre instrucional Foi um tempo que eu estava Lá no Brasil Que eu estava É Trabalhando Com caminhão fixo Mesmo Então tinha essa Essa disponibilidade De estar falando Mas logo logo aí Com o tempo A gente vai se encaixando De volta aí Vamos estar de novo Na estrada aí Estou na Suíça No processo de transição aí Estudando a língua Francesa Aqui para poder Futuramente No futuro breve A gente poder fazer Um serviço legal E mostrar um pouco aqui Muitas pessoas aí Não acham interessante Vídeos feitos Fora do Brasil Aja vista É Achar isso Um pouco distante Né Da Da realidade Do Brasil Mas é interessante Tudo que a gente Aprende Procura saber Com as pessoas Ajuda muito Enriquecer A cultura De cada um Eu sou um cara Que não sei falar bonito Sou tudo meio Erradão É Faço muita brincadeira Tem vídeos antigos Em meu Que é muita brincadeira Muita bobeira Muita palhaçada Tem gente que tem humor Para tudo Uns acham engraçado Outros não acham Uns levam para o lado Ignorante Outros levam para o lado Engraçado E E a gente vai tocando a vida Né Vai tocando a vida Vai vivendo É Trabalhando Sempre procurando Se sustentar Se auto Se auto Sustentar Manter O dia a dia Da vida Procurar sempre Correndo a tarde Porque nada Cai de graça Tudo Tem um gasto Então Eu não sou milionário Eu não sou rico Sou Uma pessoa Que sempre trabalhou E A gente procura Sempre Esperar aquele Mercedinho Passar aqui Correntado Correntado Correntando A vida Vem comendo Solta Se não tiver Corrente Patina Então galera Estamos aí Vamos correr Atrás do prejuízo E manter O dia a dia Trabalhando Correndo Para lá Para cá Então Em relação Aos novos inscritos Que Às vezes Desatualizado Não tem muito tempo Para procurar Ver os vídeos Mas sempre que tiver Um tempinho Dá uma olhada Mais nos vídeos Antigos Procura Sempre conhecer Um pouco mais Sobre O dia a dia Da gente Eu sou uma pessoa Que tem muitos erros Cometi muitos erros Passei por muitas Situações difíceis Sempre a gente Está Dificuldades São seres humanos Como qualquer outra Pessoa Não tem nada Diferente De ninguém E Quem vive Nesse planeta Está sempre sujeito Vai cometer erros E falhas Como todo mundo E eu fico muito feliz Estou Estou vivendo Uma fase muito boa Da minha vida Estou feliz Estou contente Estou Estou amando Viver essa fase Essa transição De 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 País Estou super bem Aqui na Suíça Me mantendo A minhas custas Que nem diz o outro E agradeço Quem está acompanhando Procure ver os vídeos Mais antigos Como eu falei Tem uma prelice Ali mostrando Vários vídeos Sobre instrucionais Vídeo Ensinando muita coisa Tem muita gente Que me agradece Por eu Ter aprendido Muita coisa Comigo Agora a gente Está passando Por uma fase De adaptação Aqui na Suíça Então não tem lá Aquela muito conteúdo Muita coisa Então a gente Estou Mostrando mais Mas a parte Como se diz Olha que bonito Mas a parte Paisagem Para vocês É tudo uma fase De adaptação Quem me acompanhar No meu dia a dia Vai ver A evolução Dos meus passos Aqui na Suíça Entendeu Porque tudo Tem um processo De 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 adaptação Então quem Quem me acompanha Vai ver O meu dia a dia Como que aconteceu Dizendo Nossa Eu lembro Quando você Chegou aí E tal E vai acompanhar E vai ver Essa minha transição Aqui Eu desejo Do fundo Do meu coração Tudo de bom Para as pessoas Que estão Me seguindo No meu canal Há sempre Quem Quem curte O vídeo Que gosta Outros Às vezes Não agrada Muito Algum estilo De vídeo Mas sempre Tem um vídeo Ou outro Que às vezes Acaba a pessoa Se interagindo E gostando Nem sempre Às vezes Você não está Gostando desse vídeo Mas pode ter Um outro vídeo Que você gostou Pode ter Alguma coisa Que você gostaria De comentar É muito difícil Acompanhar O comentário De todo mundo Responder De todo mundo Porque muita gente São Quase 72 mil Pessoas Aí E sempre Tem muitos Comentários É Bastante É Complicado Acompanhar Um comentário De todo mundo Mas é legal A gente vai Na medida possível Sempre dar uma olhada Na medida possível Eu sempre vou Olhando Alguma coisa Comentários Às vezes Tem muita gente Que xinga Esculhamba Um covilho Aí eu pego E tiro o comentário Fica xingando Fica Xingando a pessoa Falando coisas Desconexas É complicado Daí não dá Daí O melhor é tirar Essa pessoa Para não passar Energias negativas Mas é Crítica Essas coisas É que a pessoa Para começar A pessoa tem que saber Fazer uma crítica Não fica difícil Estou super bem Estou contente Feliz Maravilhado Com essa nova vida Essa transição E Quem vai me acompanhar Vai ver a minha evolução O dia a dia O passo a passo As pessoas As pessoas acham Que Tudo é fácil Mas nada é fácil Nada vem fácil É tudo uma transição Que depende De muito trabalho Olha só Olha só gente Que bonito Valeu galerinha Bom dia Para todo mundo Uma ótima Semana Terça-feira Lembro que aqui Na Suíça São sempre Três horas a mais Que no Brasil Então esse vídeo Aqui Foi gravado As Nove E Trinta Da manhã Depois eu posto Ele aí A hora que eu pegar A internet Forte Lá embaixo Bem-vindo ao canal Todo mundo Que chegou aí Procure Dá uma olhada Nos vídeos antigos Que vocês vão Entender um pouco O canal Valeu galera Um abraço